Para quem faz uso de cartão de crédito, atenção, tem novidade na área. Já é possível transferir o saldo devedor da fatura para uma instituição financeira que ofereça melhores condições de renegociação. É isso mesmo, é que entrou em vigor uma resolução do Conselho Monetário Nacional aprovada em dezembro do ano passado, que busca diminuir o endividamento e melhorar a capacidade do consumidor de se planejar. E esse é o assunto da nossa entrevista em estúdio de hoje. Eu recebo aqui o doutor Leandro Lages, que é especialista em direito do consumidor. Seja bem-vindo, bom dia, para falar de um assunto que muito agrega ao nosso telespectador. A gente sabe que o cartão de crédito, para muita gente, representa uma dor de cabeça e endividamento. E agora essa novidade vem para somar realmente, para ajudar essas pessoas a ficarem em dia com as contas, não é isso? Seja bem-vindo, bom dia. Tá bom, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. É sempre gratificante falar sobre esse tema e tentar ajudar os consumidores que estão numa situação de grande endividamento. O interessante é que você falou na abertura a respeito do cartão de crédito, que é uma dor de cabeça para os consumidores. O cartão de crédito é um instrumento que foi criado para facilitar, para controlar as contas dos consumidores. E, curiosamente, ele hoje representa o principal fator de endividamento de todos. Infelizmente. 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 O mau uso, talvez? Falta de planejamento? Falta de educação financeira, o mau uso, o apelo, o assédio ao crédito, que é muito grande. Então, todos esses fatores contribuem para esse endividamento. E nessa política de combate ao grande endividamento dos consumidores, que a gente chama hoje de superendividamento, o Conselho Monetário Nacional determinou, repassou essas informações, essas regras. Em dezembro do ano passado, foram seis meses a fim de que as instituições financeiras pudessem se adequar a ela. E o que acontece é que, a partir dessa semana, quem quer que tenha alguma dívida com o seu cartão de crédito, pode fazer a portabilidade para uma outra administradora. Como é que isso funciona? Sim, na prática, né? Na prática, né? Tenho lá uma dívida com o cartão de crédito, aquela minha dívida eu posso verificar quais são os encargos que ela tem e, de posse dessas informações, eu posso levar para qualquer outra administração de cartão de crédito a fim de que ela me apresente as melhores propostas, as melhores condições. Então, com isso, eu posso reduzir os meus encargos, a minha taxa de juros, a minha forma de pagamento. Isso influencia diretamente também na economia? Totalmente, claro. Porque, a partir disso, o consumidor vai ter liberado um certo crédito a fim de que ele possa realizar outras compras com responsabilidade, claro. Porque nós temos a situação de vários consumidores que estão com um grau tal de endividamento, que a gente chama de superendividamento, e não tem condições nem sequer de pagar as suas dívidas e nem de fazer frente às suas despesas no dia a dia. E isso é péssimo para a economia, porque nem o consumidor paga e nem o empresário recebe. Essa mudança veio justamente por conta desse cenário caótico. A cada mês a gente percebe que os dados, eles são alarmantes quando se fala em famílias endividadas. Então, é mais uma tentativa de mudar realmente essa realidade aqui do nosso país. Exatamente. Foi bom você ter colocado dessa forma, porque quando se fala hoje de endividamento, antigamente o endividamento era visto como, digamos assim, um problema pessoal. Tipo, a dívida é tua, te vira para pagar. Hoje, nós já sabemos que o endividamento ou superendividamento é um problema social. Diante de um problema social, nós precisamos de leis e de políticas públicas para auxiliar no enfrentamento desse problema. Isso já vem de algum tempo. Começou com a lei do superendividamento. Essa lei permitiu que o consumidor parcelasse as suas dívidas. E no início do ano nós tivemos uma outra medida no sentido de impedir que as dívidas crescessem de forma galopante. Então, os juros, eles ficam limitados ao valor principal da dívida. Antigamente, facilmente. Antigamente, quando eu digo, há poucos meses. Sim. Facilmente, uma dívida de R$ 1 mil. Dando um exemplo aqui bem direto, uma dívida de R$ 1 mil no cartão de crédito, se você esquecesse, em quatro anos ela chegava a R$ 300 mil. Facilmente. Facilmente. Impagável. 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 Então, no início do ano nós tivemos algumas medidas para impedir que isso acontecesse. E agora, nessa semana, essa possibilidade de realizar a portabilidade das dívidas de cartão de crédito. Que certamente trará melhores condições para o consumidor que se informar, que negociar suas dívidas com outras administradoras de cartão de crédito. A gente precisa dizer que isso já está aí em andamento, já está em vigor. Quem está assistindo essa entrevista, olha, nossa, eu estou com dívida, está desse tanto, desse tamanho. Será que eu já posso procurar uma instituição financeira? Posso ir realmente resolver isso agora? Sim. E detalhe, isso já vale desde ontem, segunda-feira. Desde ontem, essa negociação, essa portabilidade, ela pode acontecer. É importante que se diga que a administradora de cartão de crédito não pode colocar nenhuma dificuldade a isso. Nenhuma dificuldade. E nem pode cobrar qualquer taxa. Essa portabilidade, ela é gratuita. Ela é gratuita. Essa informação é muito importante. Exatamente, ela é gratuita. Então, basta que o consumidor pegue as suas informações de crédito, ele tanto pode conseguir isso online, como pode conseguir também entrando em contato diretamente com a administradora, leva para qualquer outra administradora de cartão de crédito e lá ele faz a sua análise, a sua verificação daquela que oferece as melhores condições. Claro, no intuito de não só reduzir a sua dívida, como apresentar melhores condições de pagamento. Se tiver alguma dificuldade, procura quem? O PROCON? É, o PROCON, pode procurar o PROCON. Ele pode entrar, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria do Banco Central. O Banco Central, ele tem uma ouvidoria para ouvir essas reclamações e a administradora de cartão de crédito, que colocar dificuldades a essa portabilidade, ela pode sofrer grandes multas por conta disso. Então, ela tem a obrigação de repassar as informações de crédito do consumidor e não colocar nenhuma dificuldade a essa portabilidade. Maravilha. No mais, é orientar a população que nos assiste. Nunca é demais ter aquele cuidado e aquele controle ao efetuar as compras, se planejar direitinho para evitar ficar no vermelho, ter que recorrer, por exemplo, a uma situação como essa, que vem para aliviar, mas se puder evitar, melhor ainda. Esse é um remédio. O ideal é o preventivo, é não precisar se endividar com cartão de crédito. Então, o consumidor precisa se educar melhor, é necessário uma educação financeira, é preciso que ele se controle com relação aos apelos, aos assédios de consumo. As instituições financeiras também precisam prestar um maior esclarecimento com relação a isso, mas o certo é que, a partir de agora, nós temos esse remédio. Ele vai minorar, ele não vai resolver totalmente o problema, porque, como você colocou muito bem no início, o grau de endividamento das famílias brasileiras é gigantesco, é muito grande. Então, essa medida que entrou em vigor ontem, ela possibilita que nós tenhamos um avanço, um enfrentamento desse problema. É isso, muito obrigada, eu fico muito feliz pelo senhor ter vindo aqui ao nosso estúdio, a nossa semana de estreia do Piauí no Ar e trazendo prestação de serviço e informação para o nosso telespectador. O senhor é sempre bem-vindo a voltar. Muito obrigado, desejo boa sorte aos consumidores que estejam negociando suas dívidas. Com certeza, obrigada novamente, lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba Piauí no Ar, underline, vai lá seguir, combinado?